Atletico Vamos marchar sempre cantando o hino do furacão E no peito nós tentamos a faixa de campeão Atletico, Atletico, conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra só se veste por amor E a camisa rubro-negra só se veste por amor O coração atleticano estará sempre voltado Para os feitos do presente e as glórias do passado Atletico, Atletico, conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra só se veste por amor E a camisa rubro-negra só se veste por amor A tradição que não tem jaça Nos pegou o sangue forte Rubro-negra que tem graça E não tem minha própria morte Atletico, Atletico, conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra só se veste por amor E a camisa rubro-negra só se veste por amor E a camisa rubro-negra só se veste por amor Obrigado.